Música Saudamos a todos irmãos e irmãs com a boa noite em nome do Senhor Jesus, amém? Nos abençoa irmão Patrick, bem-vindo, pastor João e todos os irmãos e irmãs São bem-vindos na casa do Senhor E eu quero dar início cantando o hino 449 do nosso cenário menor, o coração palpita Aí irmã, está escrito em Nário Antigo, né? 449 do maior Coração palpita de alegria, quando me lembro de meu bom Jesus 449 do maior Glória a Deus Conheço o nome que me é precioso Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Conheço o nome que me é precioso Meu coração encanta mais e mais O nome de meu Salvador glorioso O nome que minha alma satisfaz O coração palpita de alegria, quando me lembro de meu bom Jesus E nesse nome há pra mim consolo Em outro nome não encontro luz Seu nome dá aos tristes alegria Dispersa as nuvens que a vida vem Aos fracos dá poder para a vitória Ao coração consolo Ao coração consolo traz também Aleluia O coração palpita de alegria, quando me lembro de meu bom Jesus E nesse nome há pra mim consolo E nesse nome há pra mim consolo Em outro nome não encontro luz E esse nome vive eternamente Embora os reis esquecidos são Na chuva ou sol é sempre resplandente A todos dando paz no coração O coração palpita de alegria, quando me lembro de meu bom Jesus E nesse nome há pra mim consolo E nesse nome há pra mim consolo Em outro nome não Coração palpita O coração palpita de alegria, quando me lembro de meu bom Jesus E nesse nome há pra mim consolo Amém Amém Graças a Deus Vamos orar neste momento, falar com o nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo Pai querido Deus eterno Mais uma vez estamos reunidos em tua santa e gloriosa presença Pai muito obrigado por esse dia que o Senhor tem nos dado até aqui E pedimos continue agora ao decorrer desta noite Abençoando poderosamente a cada um dos teus filhos e filhas Ajudando-nos nesta noite Segundo as nossas necessidades Não somente nós aqui presentes Mas nossos irmãos que estão participando nesta noite Que a bênção do teu Espírito Santo Ajuda-nos mais esta noite Assim nós entregamos esta reunião Diante de ti Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém Graças a Deus Chora coração, coração ferido Se maior Vamos mudar aqui que está Mariana Então vamos em Dória 362 coração ferido Glória a Deus Chora coração, coração ferido Glória a Deus Glória a Deus Graças a Deus Santo é o nome do Senhor Aleluia Chora coração Coração, coração ferido Chora coração, coração ferido Chora em tua dor Qual uma criança que está diante do Paz Chora coração, peça ao que quiseres Ele te dará, não te negará Ele é o Pai de amor Queres alegria? Peças pra Jesus Queres paz da vida? Peças a Jesus Vim ao sofrimento Peças a Jesus Só Ele tem poder Só Ele é a solução Peças pra Jesus Chora coração Coração Perido Chora a Tua dor Qual uma criança Que está diante do Pai Chora coração Peça o que eu quiser Ele te dará Ele te dará Não te negará Ele é o Pai de amor Está desanimado Conta pra Jesus Se estás enfermo O que devemos fazer Confia em Jesus Precisa de poder Peças 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 pra Jesus Só Ele tem poder Peças a Deus 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 Ele te dará Peças a Deus Peças a Deus Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Aleluia, devemos nos portar como crianças, né? Diante da presença do Senhor, a criança chora, chora Hoje sendo o dia das crianças, né? Um dia que tiraram para isso, o dia das crianças Mas a criança quando chora pedindo algo para o pai Quando o pai tem condições, ele dá mesmo, né? E o nosso pai tem todas as condições, ele é possuidor de todas as coisas, amém? Vamos cantar mais o hino, o poder da oração também Glória a Deus Poder da oração, se tu andas triste, faz uma oração Vai indo, né? Vive-se perturbado, faz uma oração Glória a Deus Aí após este hino, já vamos estar orando para o diácono estar Colhendo oferta nesta noite Graças a Deus Glória a Deus Glória a Deus Continue abençoando a todos nossos irmãos e irmãs Aleluia Se tu andas triste, faz uma oração Se vives perturbado, faz uma oração Se fores tentado, faz uma oração Se fores zombado, faz uma oração Tu no teu leito, faz uma oração Mesmo ao levantar, faz uma oração Mesmo no trabalho, faz uma oração Mesmo no andar, faz uma oração Mesmo no andar, faz uma oração Faz uma oração Na hora da sede, faz uma oração Na hora do dia, faz uma oração Na hora da fúria, faz uma oração Na hora da folga, faz uma oração Na hora das trevas, faz uma oração Na hora da paz, faz uma oração Na hora da luta, faz uma oração Na hora da luta, faz uma oração 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 Tu dá glória a Deus Faz uma oração Tu anda sempre alegre Faz uma oração Os céus se alegram Com sua oração Os céus virão bênçãos Com sua oração Jesus vem te buscar, esteja em oração No céu tu entrarás, fazendo uma oração Orando tu vence, seja o que for Orando tu cantas, o hino ao Salvador Orando tu pregas, para o pecador Dizendo a ele, que Jesus é o Salvador Amém! Graças a Deus! Vamos orar neste momento, para o diácono estar recolhendo oferta Graças te damos, ó Pai, por estes belos hinos de louvor E adoração ao Senhor E pedimos, continua conosco aqui nesta noite, ó Pai Quando teus filhos agora, neste momento estarão ofertando E filhas ofertando ao Senhor Muito obrigado, por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo Amém! Graças a Deus! Levado seja o nome do nosso Senhor Jesus Oh, Glória a Deus Aleluia 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 Aleluia, graças a Deus Senhor, alvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, vamos cantar também esse corinho 345, se tens vontades de viver, em mim maior, 345, a vida que Cristo ensinou, alerta irmão, alerta irmão, é grande a tribulação. Se tens vontades de viver, a vida que Cristo ensinou, alerta irmão, alerta irmão, é grande a tribulação. De joelhos sempre aclamar, lavado pelo sangue bom, receberá nas mãos de Deus uma vitória, um galardão de paz. E vencerás, e vencerás, com Jesus Cristo a tribulação. Se colocares em Jesus, amado coração, firmado tu vem ser, mais uma vez. Se tens vontades de viver, se tens vontades de viver, a vida que Cristo ensinou. Alerta irmão, alerta irmão, alerta irmão, é grande a tribulação. E vencerás, e vencerás, com Jesus Cristo a tribulação. Se colocares em Jesus, amado coração, firmado tu vem ser, mais uma vez. Amém, graças a Deus, Deus é maravilhoso, amém. Glória a Deus, creio que o nosso pastor não está presente, né? Não chegou, né, irmão Zé? O Wesley, ele estava, nós estávamos vendo vários irmãos que batizaram. Foi nessa tarde, irmão? É só. Não fala assim, nessa tarde que aqueles irmãos batizaram? Está na fazenda do Monselio Amar, foram cinco almas. Fato, né? Que batizaram, desceram as águas, recebendo o maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo, né? Que Deus continue salvando, libertando as almas, né? E eu fiquei muito feliz com o Monselio Amar, essa decisão que Deus colocou no coração, né? Mais conhecido como o Monselio Amar, né? Batizou também, graças a Deus. Foi o irmão Célio Amar, que é o neguinho mais conhecido, né? O filho, esposa da irmã Marta. O filho dele também. Aí uma moça também. Filha do irmão Elias, lá de Acreúna, né? Irmão Elias, filho do irmão Nelinho. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então vamos, neste momento, nos colocarmos em pés. Nós estaremos lendo algo aqui, e depois, confirmando para nós estarmos em um momento de oração na presença do Senhor. Eu quero ler com os irmãos aos Romanos, capítulo 8. Vamos ler um pouco dessa mensagem que está em nossas mãos. Nós temos o testemunho maior, né? Tem algo aqui, como diz. São coisas tremendas que Deus deu para o nosso profeta, para transmitir para nós, né? Aos Romanos, capítulo 8. Vamos do 10 até o 17. Graças a Deus, que Deus continue abençoando todos os irmãos que vieram participar desta reunião de oração nesta noite. E creio que estamos ao vivo, né? Que Deus abençoe nossos irmãos e irmãs também que estão participando desta reunião nesta noite. Está ao vivo, não? Mudou? Então vamos ler a Bíblia, é, aos Romanos 8, do 10 em diante, né? Nos diz assim, E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar-lhes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Senhor nosso Deus e Pai amado, que está a Sua Sagrada Escritura aberta diante de nós, meu Pai. E a Tua Palavra é verdade, Senhor. E pedimos agora que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar, meu Pai. O que estaremos lendo, o que lemos aqui já, o que estaremos lendo na mensagem. Senhor, trazendo para nós a porção de hoje para nós, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe, assentai-vos. Como acabamos de ler esse versículo 12, né? Falando para nós. De maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne para vivermos segundo a carne. Aí estava, fui ler aqui essa mensagem que está em nossas mãos. Eu gostaria que os irmãos pegassem para lermos algo aqui que o Mombrana, bem no começo, o que os irmãos já terminou de ler, mas vamos voltar aqui no início aqui, quase no começo, vamos no parágrafo 9 da página, página 3, parágrafo 9. No finalzinho aqui, o Mombrana diz, vamos no 8 para captarmos mais aqui, o 8 da mensagem, um testemunho maior. O Mombrana nos diz assim, apenas Satanás está só esperando por uma oportunidade. O que ele falou também é muito tremendo. Satanás está só esperando por uma oportunidade. O Mombrana nos ensina que nós devemos caminhar e não parar na caminhada. Ele nos diz que o Satanás está um passo atrás de nós. Se pararmos, ele nos pega, então devemos prosseguir. Orem por mim, vocês orarão. Aqui é o Mombrana dando a introdução no começo. E quando as noites forem tempestuosas e escuras na África, os ventos estiveram uivando, os feiticeiros estiverem desafiando, os comedores de fogo e coisas da Índia estiverem desafiando, e cada obrador demoníaco que houver, estiver lá, estarei pensando que... Aí ele fala o nome da cidade, que eu não dou como de falar. Há um grupo de pessoas orando por mim nesta cidade. Sei que vocês estarão orando. E sei que se vocês lhe pedirem, ele vai me ajudar. Vou depender de vocês. Nós vemos, os ministros saem pregando a palavra e devemos estar sempre, constantemente, orando por esses homens, que lutam pregando a palavra e o inimigo fica furioso com esses homens. Que Deus continue sustentando, não somente os nossos aqui, mas de toda esta mensagem da hora, onde existem homens que estão lutando para viver e pregar a ela da maneira que ela é. Aí ele continua. E vocês orem por mim, onde quer que eu vá, para que Deus me ajude. Tenho feito tudo o que sei para apresentar nosso Senhor Jesus a vocês, de uma maneira simples. Verdade, né? Ele nunca confiou muito em mim, porque eu não sei. Não saberia cuidar muito bem, eu acho. Ele somente me dá o que está de acordo com sua vontade. Mas o que tenho, eu dou gratuitamente para glorificá-lo e para a sua igreja. Nove. Aqui é a parte que vamos chegar, mas vamos ler mais um pouquinho. Estou aqui para tentar apresentá-lo a vocês por meio de um dom divino. Todos conhecem o dom que Deus deu para a Mombrana, né? Assim ele me deu a mão, observe isso. Assim, se ele me deu a mão, quero usar essa mão para melhor, da melhor maneira que eu puder. Eu creio que isso aqui nós devemos pegar também para nós, como acabamos de ler essa escritura, irmãos, aqui. De maneira que, irmãos, somos devedores. O nosso corpo é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E somos devedores, né? Não há carne para beber, segundo a carne. Aí ele nos diz, né? Se ele me deu a mão, nós temos as duas mãos graças a Deus, né? E tem muitas pessoas que tem só uma, outras não têm as mãos. E nós devemos orar, agradecer a Deus pelas duas mãos, né? Podemos levantar, glorificar a Deus com as duas mãos que nós temos, né? Quero usar essa mão da melhor maneira que eu puder. Está vendo? Nós devemos usar essas mãos que Deus nos deu, da melhor maneira que puder. Se ele me deu olhos, não quero olhar para as coisas más. É uma escritura, né? Os salmos que fala, né, pastor João? Sobre não pôr os olhos em coisas más, né? Salmo 101. É, Salmo 101, né? Não porei coisas más diante dos meus olhos. Então, se ele me deu olhos, não quero olhar para as coisas más. Quero olhar para a sua Bíblia. É, eu lembrei, a hora que disse, essa parte que lembrei do pastor João falando, domingo, né? Sobre pessoas que leem a Bíblia e não se emocionam mais, né? Leia a Bíblia e, como diz, está lendo como se lê um jornal. E devemos ler, nos emocionar com as partes, as partes escriturísticas que Deus deixou para nós, né? Quero olhar para as coisas certas, né? Com esses dois olhos que Deus nos deu. Se acontecer de eles se depararem com coisas más, quero virar minha cabeça de modo que eu olhe para outro lugar, bem? Porque ele me deu os olhos que eu tenho. Então, tudo que nós temos em nosso corpo, nossas mãos, cada membro do nosso corpo, né? Devemos dar toda a honra e toda a glória ao Senhor. Como a Bíblia nos diz, somos devedores, né? Esse corpo que temos é para servir ao Senhor Jesus Cristo, né? Aí, como diz, aí a pessoa fala, mas não é todo o corpo, mas é sim todo o corpo, né? As pessoas do mundo se expõem seus corpos para o diabo. Nós exponhamos os nossos corpos para o Senhor Jesus, né? Entregando o corpo e a alma a Ele. Aí, ele continua, lembre-se, uma vez eu fiquei praticamente cego. Eles me guiavam, então eu estava praticamente cego. E agora a minha visão é 10 por 10. Isso é dois graus melhor do que o normal. 20 por 20. Posso ler um jornal a cinco pés, um metro e meio. Tremendo, né? A cura que Deus deu para o nosso profeta, né? Ele é o mesmo nesta noite, amém? Ler um jornal de um metro e meio de distância, né? De distância de mim. Então, sou grato por isso. Você também é grato a Deus pelo seu corpo? Cada parte do corpo que Deus, isso é para Ele, né? Não é para nós apresentarmos as coisas do mundo. Aí, agora vamos continuar aqui mais um pouco. Estava mostrando para minha esposa ontem à noite, mesmo estando na casa dos 40. Posso pegar esta bonita Bíblia e segurá-la bem perto de mim e lê-la. Ou colocar-a em qualquer lugar, a cinco pés de distância de mim e lê-la. E pensar que uma vez usei grandes e espécios óculos bifocais e era guiado pelo braço. Ó, isso é sublime graça. Isso é a sublime graça. Quão bom Ele é. Eu o amo. Ainda que Ele me condene no final, eu ainda o amo. Aleluia. Agora, este pode ser nosso último encontro. Vamos seguir um pouquinho mais. Não sei o que amanhã nos reserva, ou amanhã nos reserva. Mas este pode ser nosso último encontro. Se for, eu digo como vou dizer, quando encontrá-los novamente lá na glória. Pois confio que todos nós estaremos lá. Aleluia. Direi isso com um coração honesto e sincero. Tenho tentado apresentar Jesus Cristo a vocês com tudo o que sei. E eu o amo. Verdadeiramente Ele fez isso, né? Nossa próxima reunião começa no outro lado do rio, aqui em Evansville. E eu esqueci o nome daquele tabernáculo. É o Tabernáculo Batista, embora as pessoas do Evangelho completo o estejam patrocinando. É um lugar com capacidade para umas quatro mil pessoas. E eu acho algo assim. Se vocês tiveram um tempo livre em sua igreja, venha e esteja conosco. Estaremos felizes em tê-los. Irmão Bozoarte e eu concordamos em três coisas que eu queria. Ou melhor, uma coisa que queremos tentar nas primeiras três noites. Eu quero tentar, se puder, nesta noite, chamar tantos para a plataforma, para visões, quanto eu puder ter aqui em cima. Bem, e eu não importo se minha esposa e meu filho tiverem que me carregar para fora do edifício. Veja, um homem completamente rendido ao Senhor, né? Ele queria ajudar as pessoas, né? É o que a vida eterna é, né? É viver para os outros, né? Ele fala que não importava se a esposa dele ou o filho levasse ele carregado. Quero dar o melhor de mim. E amanhã à noite, em Evansville, quero abordar isso de uma maneira diferente. Vamos pular esse aqui. Vamos para o 15. Então eu quero ver a mensagem principal que o anjo de Deus me deu, que tem sido confirmada ao redor do mundo, ele afirmou que eu nasci para orar pelos enfermos. Agora, o que eu creio que ele quis dizer com isso, é a oração em larga escala. Foi assim que eu coloquei as coisas em seus devidos lugares. E eu o questionei. Aqui é esse O maiúsculo aqui, né? É Deus, né? E eu o questionei. E ele afirmou que eu não tinha nenhuma habilidade. Ele não tinha nada, né? O que tinha era só dar lugar para Deus e Deus usá-lo, né? Era o corpo rendido na presença do Senhor. E creio que nós viemos aqui nesta noite, para mais esta noite nos prostarmos e nos rendermos diante da presença do Senhor. Amém? Não temos nenhuma habilidade, nenhum de nós, né? Então por isso nós devemos, quando vamos orar, lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, porque é ele que cuida de cada um de nós. Vamos continuar aqui. Só mais esse e o 16. Ele me falou que o próprio dom e as coisas que aconteceriam seriam uma confirmação disso. Agora, o que penso? E sempre pensei o que ele quis dizer com isso. Se eu pudesse me colocar aqui na plataforma, agora mesmo, e olhar para esta audiência, e Deus faria algo a alguém, ou de uma maneira sobrenatural, deveria fazer toda a audiência crer que a presença de Deus está aqui. E isso deve fazer com que cada um deles, ao mesmo tempo, aceite sua cura. Sim, sem importar. Se você pecou, bem, acerte isso. 16. Mas você deve aceitar sua cura. Se você não se sentir um pouco diferente em seis semanas a partir de hoje, veja isso, né? Muitas das vezes nós queremos, até oração, né? Queremos dobrar nossos joelhos e já receber a coisa assim, de estalo nos dedos, né? E não é assim. Muitas das vezes tem um tempo determinado para Deus, né? Aqui ele fala, se você não se sentir um pouco diferente em seis semanas a partir de hoje, ainda assim você deve aceitá-la agora e ficar com isso, isso é falando sobre a cura, né? E segurá-la como sua propriedade pessoal. Isso é certo. Esteja certo disso. Assim sendo, é isso que ele quer. E é dessa maneira que funciona maravilhosamente em qualquer lugar. Menos nos Estados Unidos. Isso é certo. Em qualquer lugar, menos na América. Aí é que ele vai explicar porque na América não era dessa forma, né? Porque eles queriam mais a imposição de mãos. Vamos pular esse 17 e 18, eu estava me esquecendo, mas vamos para só o 19 aqui. Agora, antes de ler 19, agora, antes de ler esta palavra, eu quero toda a sua atenção. Só um momento. E se há algo a que vocês já tenham prestado atenção, que eu tenha dito, ouça o que eu estou lhes dizendo agora. No que diz respeito à sua cura. Na presença de Deus, nenhuma outra coisa pode ser feita. O resto depende de você. Então, na presença de Deus, a pessoa é curada. Mas aí agora, para frente, a pessoa depende de cada um de nós, né? O resto depende de você. Jesus Cristo já curou todas as pessoas doentes na face da terra esta noite. Se elas somente crerem, Ele salvou todos os pecadores que há na face da terra quando Ele morreu. Se eles somente crerem e aceitarem. Está vendo? Somente crermos e aceitarmos. Ele já curou todos, já salvou todos, né? Mas a parte de crer é nós, né? Você compreende isso? E não há nenhum dom que eu tenha ou qualquer outro homem tenha que possa te curar. Como poderíamos fazer o que Jesus já fez por você? Se eu pudesse te curar, eu poderia te salvar. Pois Ele foi ferido por nossas transgressões. Ele, né? Por suas pisaduras fomos sarados. Isso está certo? Então, eu não poderia fazer nada em relação a isso. Então, não é o homem, né? É Deus que já fez isso por nós, né? Agora, Outros homens podem apontar isso na palavra. Deus colocou dons na igreja de diferentes maneiras. E esses dons e tudo mais, se for um verdadeiro dom de Deus, vai apontar unicamente para Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Então, todo dom verdadeiro, ele aponta para Jesus Cristo, né? Ele não leva para o homem, para o homem se engrandecer, ele leva. Todo dom apresenta, aponta para Jesus Cristo. Deus abençoe. O Senhor deseja transmitir algo, o pastor João? Deixa o pastor João falar algo para nós e estaremos já entrando em oração. Boa noite, irmãos. É, o Senhor quer algo. Os irmãos viram ontem, no passado, na tarde da família, e ontem. Muito bom, né? Eu quero só passar aqui, eu vou usar. Ele começa aqui, falando assim. É, você anseia fazer parte do céu? É, é lá onde suas afeições devem estar. Nas coisas de cima. Jesus disse, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Elas vão se desvanecer. Permaneça com Deus. Permaneça com a realidade. Deus é um Deus de realidade. Ele tem sido em todas as eras. Em qualquer tempo que o homem andou com Deus, Deus se tornou uma realidade que realiza sinais e maravilhas e milagres com o seu povo. Amém? Então, irmãos, eu quero que no fim vocês viram que aquela criança que tinha neucemia e que o irmão Brana foi no hospital e aquela criança estava desenganada pelo médico. Não é isso? O pai e a mãe em desespero, chorando e eu quero... ver se eu consigo achar aqui. Se eu achar, eu passo para os irmãos. Achou? É isso mesmo. Fala, né? Sobre a família, né? Eles estavam com um bebê, o Mombrana contando há alguns dias atrás, né? Eles estavam com um bebê enfermo e me chamaram para orar por ele. E me chamaram para orar por ele, por essa criança. Quando o médico saiu do hospital, perguntaram, e o bebê? Ele disse, aquele bebê está morrendo. Não há nada que se possa fazer por ele. Ele disse, ele está com leucemia. Ele disse, o bebê vai morrer. Pensei, ó Deus, tu não disseste isto ainda. Quer dizer, a última palavra é de Deus, não é do médico, né? Ó Deus, tu não disseste isto ainda. Isso aqui é tremendo, né? Tu não testemunhaste isto. Fui e falei com os pais. e eles estavam chorando e soluçando. O bebê deles estava se indo até onde sabiam. Mas o que fizeram? O médico estava certo. Tudo que ele sabia fazer tinha feito. Leucemia é uma assassina e não há nada que se possa parar. Ele vai morrer. Todos vocês conhecem o caso. O bondoso avô daquele bebê se aproximou e quando me ouviu falando a respeito do batismo com o Espírito Santo ele disse, me recordo de anos atrás quando um pregador disse que chegaria o tempo que as pessoas receberiam o Espírito Santo novamente e que sinais e maravilhas seriam feitos. Ele introduziu, ele entrou sozinho, esse ancião, o avô da criança, entrou sozinho em um pequeno cômodo, ele não ficou mais com o seu filho e com a nora. Ele permaneceu ali chorando e orando. O avô, né? Quando aquele pequeno companheiro saiu dali, o avô, o suor corria por sua testa calva, seus olhos brilhavam e ele disse, aquele bebê viverá. Disseram, o quê? Ele disse, doutor, eu te respeito como um homem da ciência. Eu respeito você e a inteligência que obteve através de pesquisas na medicina, mas eu orei e orei e orei até eu render tudo o que eu tinha que render. E o Espírito Santo disse, o bebê viverá. E ele viveu, por quê? Ele rendeu tudo o que ele tinha. Deus o tomou e pôde falar com ele quando ele estava desejando render tudo. Irmão, como é maravilhoso, né? Ele, o irmão Brana falou com ele e ele lembrou, então, do que a Bíblia falou, que nos últimos dias teria derramado o Espírito Santo. Então, aquilo impulsionou, aquilo fez com que ele cresce na palavra. Amém? E quando a sua atenção voltou para a palavra, crendo que aquilo era uma realidade, ele, então, disse, então, Deus pode curar meu neto. Ele se posicionou e orou intensamente. Vocês viram como foi que ele procedeu na oração? Ele saiu ali, derramando suor e ele entrou em luta na presença de Deus e o menino não morreu. O irmão Brana disse, ele disse, o médico, o irmão Brana disse, o que falou, o médico estava certo, ele fez o que ele sabia, ele estava falando aquilo, ele estava ciente do que ele estava falando, mas só que ele disse, mas Deus não disse assim, Deus não disse isso ainda, quer dizer, Deus ainda não deu o diagnóstico final, o diagnóstico final vem de Deus, amém? Pode prosseguir. Então é nós rendermos completamente na presença do Senhor mais e mais, amém? Como o ancião aqui fez e como lemos, todo o nosso corpo é do Senhor Jesus Cristo. Então vamos cantar, ore uma vez mais e estaremos entrando para o momento de oração. glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Creio que estará cortando a gravação para entrarmos no momento de oração, que Deus abençoe a todos poderosamente que estarão participando deste culto desta noite. Deus abençoe. uma voz me disse lá do céu cante, cante, cante para mim ore, ore, ore uma vez mais segue, 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 segue após mim venha ser fiel até a morte eu serei contigo até o fim logo estarás aqui no céu onde tens uma coroa preparada para ti logo estarás aqui no céu onde tens uma coroa preparada para ti obrigado 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 Senhor não mereço mas tu és maravilhoso obrigado 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 levante suas mãos não mereço mas tu és mas duas mãos que Deus deu para nós levante cante obrigado 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 pelas mãos Senhor obrigado pelo corpo de cada um de nós cada membro tu és maravilhoso obrigado 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 Senhor não mereço mas tu és maravilhoso não mereço Senhor não mereço mas tu és maravilhoso graças a Deus amém graças a Deus eu convido agora os irmãos a nos colocarmos em pés convido o irmão Patrick para estar orando nos despedindo nesta noite e que Deus continue com cada um de nós amém eu deseja falar mais alguma coisa graças a Deus feche os seus olhos eu creio que é uma gratidão ao Senhor por mais essa oportunidade que ele deu a nós nosso Pai amado aqui estamos diante do Senhor agradecidos por este momento que o Senhor nos concedeu onde podemos ó Pai te louvar te exaltar onde nós também ouvimos a tua palavra e temos Deus o privilégio de nos prostrarmos diante da tua presença e colocar diante do Senhor todas as nossas nossas ansiedades necessidades e aqui estamos agradecendo porque o Senhor ó Deus tem ouvido as nossas orações e nós cremos que as tuas promessas são verdadeiras e nós cremos que o Senhor ó Deus é fiel para cumpri-las ó Deus em nosso favor que possamos que possamos sair daqui agradecidos regozijando confiados em ti confiados ó Pai que o Senhor tem atendido as nossas necessidades e abençoe aqueles ó Deus os nossos familiares que não puderam vir que o Senhor abençoe ó Deus este corpo este ministério esta congregação pois pedimos e agradecemos que nos dê ó Deus uma noite abençoada e guarda o retorno de todos aos nossos lares eu juntamente com a minha família que estaremos voltando para Goiânia que o Senhor nos guarde debaixo das tuas mãos protetora pois entregamos tudo em tuas mãos e desde já te agradecemos em nome de Jesus Cristo Deus abençoe a todos assente ora em espírito e assim estamos despedidos e até quinta-feira o Senhor nos permitindo às dezenove horas dando início ao prelúdio e não a todos a todos Amém. 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 Amém.